Olha só, coisas que a gente encontra na Flórida. Deixei a piscina aqui para decantar, ia fazer o processo agora de sucção e encontro um bichinho desse dentro da piscina. Bagunçando toda a minha decantação. É brincadeira, viu? Agora vou ter que me virar para tirar ele da piscina para poder trabalhar. Está fazendo a festa. Está aqui, olha. É um lagarto, não é pequeno não, hein? Mais conhecido como iguana no Brasil, eu acho. Sei lá se é parecido com iguana ou o que que é. Mas é um lagarto. Deu trabalho, hein? Deu trabalho porque o bichinho nada rápido. Vai, sai daí. Sai daí. Sai daí, besta. Não, não é botar para a piscina não, lazarento. Aí, voltou para a piscina e eu tive que tirar de novo. Agora eu vou vir mais longe aqui para não correr o risco dele cair de novo lá dentro. Vai, sai do meu. Sai da minha net. Aí. Agora sim. Agora sim. Agora sim.